Meu Deus do céu, que pra... Não, por favor. Agora não existe. Não, Antônio! Você acha que isso é forte? E você? Eu vou acabar contigo, hein? Se prepara. Eu vou jogar! Só isso? Tá sério? Toma, eu não tenho dor de você não, tá? Vem cá, eu vou acabar contigo! Sai daqui! Ei, você! Deixa ele em paz! Toma laser! Sai daqui, gêmeo! Vem cá! Vem cá! Sai daqui, eu vou te ajudar! Pera! Ah, você parece um mosquito! Onde vem meu ossinho? Ah! Toma! Toma você, mertelão! E você tá olhando o quê? Vem cá, vem cá, vem cá! Tá primo! Agora você faz isso! Cansei de você, cara! Ei, olha aqui! É sério! É sério! Toma! Fraco! Oh! Sai daí, sai daí! Não vai me ver! Cheguem! Eu vou, eu vou! Não! Não vai não! Ei! Ei! Deixem ele em paz! Eu não vou! Ei! Sai, sai, sai de mim! Ai, não! Que merda! Eu vou fugir! Tá! Consegui! Claro! Eu sou Gil mais! Pronto! Tchau! Resisto! Tchau! Deixa eu tirar esse paraceta nojento daqui! Toma! Paraceta nojento! O que aconteceu? Você tá bem? Você tá bem? Pera! Vocês me salvaram! Meu irmão tá me ajudando! Eu... Eu gosto de vocês! Me desculpa! Vou falar! Tá! Eu vou ajudar vocês! Eu vou procurar os que foram! Tchau! A gente conseguiu! Sim! A gente conseguiu! Sim!